Eu estou muito feliz com que eu ganhei o meu logo. Eu estava preocupado com o meu pai, mas eu estava falando sobre a Idra, a Bissame e a Trempan, que eu venho em câmbio. Então, no momento com a Bissame e a Binecâmbio, meu belo, o balo, então eu apontei o balo para o número de noite, então eu apontei a noite, quando as pessoas, a pintura também vai mudar. Então, no momento de noite, a Bissame e a Bissame, a Binecâmbio, eu não sei nada de pintura, eu vou pintar assim, mas tem que... Ele avisame até a sua festa, e assim é uma maneira que a Binecâmbio era satisfeita comigo. Eu pensei que nós estamos muito contentos com a verdade, com a história de Terracorá, a Binecâmbio. Quando a Binecâmbio foi a Binecâmbio, eu não tenho mais na correção da história. Terracorá, normalmente, não tem que entrar em um lugar, em um lugar. Terracorá também tem 5% de emprego, na mancrata, com o terreno, com as duas coisas aí, para a Binecâmbio virar realidade. E a Binecâmbio é muito contento, com o acesso, com o trabalho, com o trabalho, com o trabalho, para nós conseguirmos realizar isso aqui de novo. Então, eu espero também, que nós todos, com o trabalho, 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 e tem sua história. Então, normalmente, Terracorá, no tempo de... com o mundo novo assim, com o trabalho, 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 com o trabalho. Ok, vamos, vamos, vamos. Um, dois, três! Terracorá! Este mundo novo, Terracorá!